Fala aí meu amigo violeiro, minha amiga violeira, muitas pessoas aí aprendem a tocar viola de qualquer maneira, né? Muitos de vocês aí já devem ter tido essa experiência, né? De aprender uma coisa hoje, amanhã se aprende outra coisa, estuda uma coisa hoje, amanhã outra e aquilo não vai fazendo sentido, né? Muitas pessoas contam pra mim aí no dia a dia, pessoal que entra aí em contato comigo pelo canal, ou mesmo acompanha a gente aí pelo Instagram e as redes sociais e me contam essa dificuldade que elas têm de significar, né? Eu costumo falar que o aprender a tocar viola, ele é algo que é de dentro pra fora, então como é que você constrói ali um som na sua cabeça ao ponto daquilo ficar natural? É com repetição, com prática, mas também não é qualquer repetição, não é qualquer prática, né? A prática ela precisa ter duas características, né? Ela precisa ser corretiva, que é você praticar, ver o que você tá errando e corrigir e logicamente a prática precisa ser assertiva, você precisa estar tocando e treinando certo, de forma correta. Como que eu vou fazer isso? Tendo uma boa orientação, tendo um bom método, né? E o método viola arte, que é o material, o material, o material de estudos, ele vem aí pra oferecer essa qualidade. No caso, eu tô lançando agora, pessoal, e a novidade que eu quero falar pra vocês aqui no canal é que durante muitos anos, o pessoal me cobrou muito o lançamento, que eu passasse os meus materiais físicos, meus livros físicos, né? Para o formato digital, né? E eu sempre segurando, segurando aquela coisa toda, porque a gente sabe que o pessoal ali às vezes compra, faz cópia, então eu tinha que criar uma ferramenta pra gente comercializar esse material na versão online. E agora deu certo, né? Então, eu tô lançando agora o método viola arte. Primeiro vai sair o volume 1, né? Sai o volume 1, depois vai sair o volume 2, no formato digital. Você vai clicar no link que tá aqui abaixo, na descrição do vídeo, e você vai entrar lá diretamente na plataforma, né? Você compra lá, paga por lá, é baratíssimo, custo-benefício muito bom. E eu tô com a promoção de lançamento. Quem adquiriu o PDF do método viola arte, que é o livro de estudos, que vem com os estudos na ordem, que aborda os 22 principais ritmos, mas tem também lá 48 variações de ritmos, tá tudo lá, em partitura, tablaturas, diagramas, né? Você acessa esse material lá de forma, de forma virtual, né? Você pode abrir no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no formato de PDF, né? E você tem lá 75 vídeo-aulas pra você acompanhar na ordem. Então, você vai assistir as aulas e vai aplicar, observando ali e lendo do material. Então, é um material que vai oferecer pra você uma oportunidade muito boa de desenvolvimento na viola, tá? E isso é um custo muito baixo, né? Que eu dei uma enxugada pra poder conseguir colocar esse material num custo bem acessível, qualquer um pode adquirir. Porque, afinal de contas, R$97 é um valor muito baixo. Você ainda pode pagar no cartão de crédito parcelado em até 12 vezes, tá bom? Então, clica no link que tá aí e se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder cada um de vocês aí com muita alegria, tá bom? E vamos aproveitar essa promoção e ganhar aí o PDF dos dois livros. Depois você compra no PDF. Você pode imprimir aí na sua casa. Ou mesmo se você não quiser imprimir de uma vez, você pode imprimir ali algumas folhas, vai estudando, vai praticando, na verdade. E pode acessar no tablet, no computador também. Muito prático, né? É isso aí. E em breve, ainda esse ano, nós vamos lançar o volume 3 do Método Veloarte, tá bom? Então vai lá, clica no link que tá na descrição desse vídeo e adquira esse material, não deixa pra amanhã, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.